Olá! Seja muito bem-vinda ao maior canal de significado dos sonhos do YouTube. Nesse vídeo de hoje você vai descobrir o que significa sonhar com avô. Porém, antes de continuarmos, deixa eu te contar um segredinho. Você sabia que nosso canal é especialista em significados dos sonhos e que todos os dias trazemos vídeos exclusivos onde revelamos os significados de todos os tipos de sonhos aqui para nossos inscritos? Pois é! Agora me responde uma coisa. Quantos sonhos você ainda acredita que terá ao longo de sua vida? Quantos deles você vai querer saber o significado? Bom, eu sinceramente acredito que você não vai querer perder mais nenhum significado de seus sonhos, não é mesmo? Então já aproveita a oportunidade e se inscreva agora no nosso canal. E aproveita também e já ative o sininho das notificações para que o YouTube te avise quando tiver vídeo novo aqui no canal. Fazendo isso você nunca mais perderá nenhum significado dos seus sonhos e sempre ficará sabendo o que eles querem te dizer. Bom, agora que o recado está dado, vamos descobrir todos os possíveis significados de sonhos com avô. A primeira coisa e a mais importante que você precisa saber, é que sonhar com avô pode ter vários significados diferentes. E todos eles dependem exclusivamente do contexto do seu sonho e também da realidade que você está passando em sua vida atual. Porém, na maioria dos casos e para a maioria das pessoas, existem basicamente quatro possíveis significados principais para esse tipo de sonho. O primeiro desses quatro possíveis significados diz respeito à sabedoria e experiência. Sonhar com avô pode ser um sinal de que você está em busca de sabedoria e orientação para lidar com uma situação difícil na sua vida. Seu avô pode representar a figura de um conselheiro sábio e experiente que você precisa ouvir para tomar a melhor decisão. Já o segundo possível significado de sonhar com avô está relacionado à nostalgia e às memórias do passado. Sonhar com avô pode trazer lembranças de momentos felizes que você compartilhou com ele na infância. Esse sonho pode ser uma maneira do seu subconsciente reviver essas memórias e se reconectar com as suas raízes. O terceiro possível significado é relacionado à figura paterna. Se você teve uma relação próxima e amorosa com seu avô, ele pode ser uma figura paterna substituta em seu sonho. Isso pode ser especialmente verdadeiro se você não teve um relacionamento muito próximo com seu próprio pai ou se ele não está mais presente em sua vida. Por último, porém não menos importante, sonhar com avô pode representar a sua própria busca por envelhecimento e imaturidade. Em outras palavras, isso pode ser um sinal de que você está buscando mais estabilidade e sabedoria em sua vida, ou que está buscando lidar melhor com o processo natural de envelhecimento. Estes foram os possíveis significados de sonhar com avô. É importante lembrar que essas são apenas algumas possíveis interpretações, e que os significados de um sonho podem variar consideravelmente de pessoa para pessoa. Porém, para uma certeza mais absoluta do que o seu subconsciente quis lhe dizer através de seu sonho, é importante tentar se lembrar de todos os detalhes do sonho, e considerar como eles se relacionam com a sua vida e seus sentimentos atuais. Se você gostou do vídeo, deixe seu like positivo e se inscreva no canal. Ative também o sininho das notificações e nos deixe um comentário logo abaixo nos contando um pouco de como foi o seu sonho, e se os significados que trouxemos nesse vídeo têm relação com sua realidade. Nos encontramos no próximo vídeo com o significado de seu próximo sonho. Um forte abraço e até lá! Tchau! 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 Tchau!